A ativista ambiental sueca Greta Thunberg convocou os alemães nesta sexta-feira em Berlim para irem às urnas neste domingo, criticou a falta de ação de líderes políticos e afirmou que nenhuma força política garante o cumprimento do Acordo de Paris contra as alterações climáticas. Nas manifestações do movimento Fridays for Future, convocadas em todo o mundo, Greta Thunberg descreveu a Alemanha como um dos maiores vilões do clima, apontou que é o quarto maior emissor de CO2 da história e ironizou dizendo que isso é uma conquista e tanto, considerando que o país tem uma população de cerca de 80 milhões de habitantes. Greta incentivou os manifestantes a se tornarem ativistas do clima e a exigirem uma mudança real, porque a mudança agora não só é possível, mas é urgentemente necessária, advertiu em seu discurso. Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas hoje em mais de 350 cidades alemãs para o movimento Fridays for Future, exigindo justiça climática. Cerca de 20 mil somente em Berlim, de acordo com a mídia que se refere aos números da polícia.